Os talibã-afegãos reforçam o controle sobre a província de Elmand no sul do país depois de tomarem o distrito de Sanjin nesta quinta-feira. O grupo armado que atualmente controla 60% do país obrigou as forças afegãs a retirar-se da localidade. O avanço dos talibã ocorre na zona mais mortífera do Afeganistão para as forças internacionais até à retirada em 2013. Segundo um responsável local, o distrito de Sanjin foi cercado pelo inimigo por volta das duas da manhã. Uma base militar, assim como a sede da polícia, em um mercado foram tomados pelos talibã. As forças afegãs afirmam ter efetuado uma retirada estratégica seguida de vários bombardeamentos aéreos. O avanço do grupo armado é o resultado de uma ofensiva que dura há mais de um ano para recuperar o controle sobre a principal zona de produção de ópio do país.